Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Hoje é dia de limpeza lá na cozinha, vou limpar a geladeira, vou limpar o armário de cozinha porque amanhã é dia de fazer compras do mês então como vocês sabem, eu sempre gosto de estar limpando a geladeira e o armário antes de fazer a nossa compra do mês e vou aproveitar que o tempo abriu aqui no Rio de Janeiro, tá um solzinho vou aproveitar também pra lavar roupa, então esse vídeo vai ser bem dona de casa mesmo é que dona de casa não para né gente, quem é dona de casa, quem me acompanha sabe que a gente fica trabalhando o dia inteiro e o dia inteiro tem trabalho pra fazer e eu quero indicar pra vocês também já no início desse vídeo o canal da Gabi o canal da Gabi tem várias receitas maravilhosas, um canal bem legal a Gabi é super simpática, eu estava acompanhando o canal dela tem muitas receitas boas e agora é o final de ano né a gente sempre procura as receitas diferentes pra poder fazer no Natal então eu vou deixar o link do canal da Gabi aqui na descrição do vídeo primeiro link aqui na descrição do vídeo então eu vou parar de falar e vou começar aqui a fazer as minhas coisas já comecei a limpar as coisas aqui na cozinha, ó eu lavei minha panela de arroz, tá aqui escorrendo e eu coloco ela aqui na pia e lavo, passo esponja com detergente depois eu deixo ela escorrendo e vou limpar também esse forninho que tá podre, tá na hora de limpar e vocês me perguntam sempre quantos litros e a marca dele, a marca dele é essa aqui ó NKS e ele é 48 litros, 48 litros né Marquinha? 48 litros, eu sempre esqueço, é 48 litros mas a gente deu mole, a gente podia ter comprado os de 50 que tava com o mesmo preço né Marquinha? e depois que a gente foi ver, depois que a gente tinha comprado ele a gente foi ver que o de 50 litros tava o mesmo preço mas só que era de outra marca mas tá bom, ele é bem grandão dá pra colocar tabuleiro grande atende bastante o que a gente precisa então agora eu vou dar uma limpeza nele vou dar uma limpeza aqui também nesse balcão aqui tudo, ó, vou tirar depois ele daqui já tirei as garrafinhas com as colherzinhas que ficavam aqui tirei também já pra lavar aí depois eu vou jogar uma água aqui ó vou esfregar isso aqui tudo pra deixar bem limpinho aí depois eu parto pra geladeira e pro armário de cozinha então agora eu vou limpar aqui o forrinho tirei o forninho daqui ó, pra poder limpar aqui aí tirei também as pecinhas do fogão pra poder limpar ele bem aqui é café com leite que pra avaliar eu deixei entornar toda vez eu faço isso vou colocar o café com leite pra esquentar esqueço aqui e entorna tudo aí ferve e entorna tudo aí já tirei, vou tirar essa pecinha aqui também vou dar uma boa limpeza aqui no fogão vou limpar isso aqui tudo e fiz aqui uma misturinha de detergente de coco com vinagre de álcool aí como só tinha um pouquinho aqui que eu coloquei ele na garrafinha o restante deixei uma quantidade assim mais ou menos de detergente coloquei um pouquinho de vinagre completei com água e vou jogar aqui tudo e esfregar o que é que é que é que é que é que é Acabei de limpar aqui a pia E essa parte aqui, ó Limpei o fogão Limpei tudo, tá tudo brilhando, ó Tá bem limpinho Aí agora eu vou limpar aqui O armário de cozinha e a geladeira O armário aqui tá bem desorganizado Ó, deixa eu mostrar aqui Tá uma bagunça Olha isso, gente Meu pai só tá uma bagunça Eu vou tirar tudo Vou passar um paninho com álcool Aí depois eu vou organizar tudo Ver o que tem O que falta comprar Pra gente fazer a nossa lista de compra do mês Eu sempre olho primeiro o que tem O que tá faltando O que tem que comprar mais O que não precisa comprar Aí a gente vai ver o E-Marquim Pra ver o que a gente vai precisar comprar Praticamente tudo, né? Porque tá praticamente vazio o armário I'm broken And I'm woken up I'm done Feeling Your lies I've had enough I can't run your place In this faulty game And all the words you speak Make nothing more to me Cause let's start over now Rewind And I won't let you go I need you by my side I need you by my side Terminei de limpar aqui Organizar, ó Aí ficou assim, ó Ficou bem organizadinho Eu gosto muito de usar essas coisas assim Esses potinhos assim Pra poder organizar Aí eu coloco as coisas que estão abertas Aqui eu coloco suco, gelatina Lá atrás eu coloco tempero E caixinhas de chá Ele ficou assim E esse papelzinho E esse paninho aqui É de uma campanha que teve na igreja Aí deram paninho pra poder colocar na nossa dispensa Já tem esse paninho já há muito tempo Mas eu sempre deixo ele aqui Que foi campanha da igreja E pronto Agora eu vou limpar a geladeira Parei aqui um pouco pra poder almoçar E o Marquinhos que fez o almoço Vou mostrar aqui pra vocês o que ele fez Tomate Batata frita Porque se o Marquinhos fizer o almoço A gente vai ter que ter batata Arroz E fígado de frango Gente, eu amo fígado de frango Aí o Marquinhos fez ele assadinho no forno Aí é muito bom Eita, aí o forno parou aqui Que o Marquinhos tinha deixado ligado Eu amo, amo, amo fígado de frango É uma delícia Eu prefiro mais o de frango do que o de boi Aí ele fez aqui um suquinho Só não tem feijão Porque a gente não colocou feijão no fogo ontem E hoje a gente tava aqui limpando Eu limpando o fogão e tudo mais Aí não colocou feijão no fogo Se a gente colocasse agora Ia demorar muito Aí o Marquinhos falou que vai ter na janta Como eu não ligo pra feijão Mas sempre tem que ter feijão Porque as crianças gostam Eu marquei também Então agora a gente vai almoçar, né vida? Vamos Duvido que você vai Ah tá, você tava botando pra mim Então eu vou falar Duvido que você vai comer só esse pouquinho E ainda comer tomate Que ele não gosta Eu tava estranhando Eu tô aqui gravando com a câmera Pô, o Marquinhos vai comer só esse pouquinho de arroz Ainda colocou tomate Que ele não gosta Tomate Colocou comida pra mim Que amor Obrigada, tá vida Deu de por trás das câmeras Agora sim Ah, ele tá um pano pra vocês não verem Agora sim É o prazo do Marquinhos Porque o Marquinhos come uma montanha, né? Eu tô na fase de crescimento Só se for pros lados Na orelha A orelha Então, gente Vamos almoçar aqui Coloquei as coisas Que tava dentro da geladeira Aqui em cima da pia Já tirei tudo Aí as panelas eu coloquei aqui Aqui é o negocinho do gelo Aí agora eu vou limpar aqui Vou tirar as peças O Marquinhos vai limpar peças E eu vou limpar a geladeira E eu vou usar a mesma misturinha De detergente com vinagre Que eu tava usando pra limpar as outras coisas Eu vou usar na geladeira E é muito bom limpar a geladeira com vinagre Ele deixa bem branquinho Então eu deixo aí a dica pra vocês Agora eu vou ensaboar toda a geladeira E eu vou usar a geladeira com vinagre 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 Se inscreva no canal. Limpei já tudo aqui por dentro. Aí o Marquinhos lavou as peças. Eu tô pegando aqui as peças pra secar e já colocar no lugar. Eu acho justo o Marquinhos secar e colocar no lugar. Porque eu limpei a bancada aqui sozinha, o forno e sozinha. Tá, Marquinhos? Só tô te observando. Eu falei, aí ele veio secar. Todo sem graça. Todo sem graça. Tá vendo? Eu não sei fazer isso aqui. Não, não sei fazer isso aqui. Aí ele vai secando e colocando ali as peças no lugar. E eu já vou guardando as coisas e também já colocando no lugar. Acabamos aqui, ó. De limpar toda a geladeira por dentro. Colocamos as coisas dentro de novo. Já está limpinha. Pronta pra receber as compras do mês. Aí aqui é vasilha com repolho. Que o Marquinhos corta um monte de repolho e deixa aqui dentro. Aí quando a gente quer usar, a gente já vem pegando ele já cortadinho. Aí é o tomate. Ele é um potinho de farinha de rosca. E está assim. Aqui em cima também a gente limpou, ó. Organizamos tudo. Limpamos tudo. Aqui tem dois potinhos com coentro e salsa. E tem aqui nessa vasilha fígado. Umas carninhas avulsas ali. E pronto. Ficou bem limpinho. Agora eu vou passar um paninho por fora com álcool. E pronto. Agora que eu acabei aqui dentro pra poder lavar a roupa, começou a chover. Sol e chuva, gente. E agora? Como que eu vou estender a roupa? E eu já lavei a roupa, só falta estender. Caraca. Do nada começou a chover. Está quente, está abafado. Do nada começou a chover e o tempo começou a virar. Olha a chuva. Vou esperar passar. Se que passar eu já vou estender a roupa. O tempo abriu de novo. E a gente veio logo estender a roupa, ó. Abriu de novo o tempo. O Marquinhos está ali torcendo a roupa pra mim. Tirando a roupa do tanquinho. E eu já vou estendendo. Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. Acabei aqui, ó. Destender a roupa, ó. Hoje não tinha muita roupa. Aí tinha ali capa de sofá. E um lençol. Aí eu coloquei aqui. Espero que não chove de novo. E que dê tempo dessa roupa secar, ó. Agora tá na hora de fazer o que, amor? Passar o cafezinho da tarde. Eu adoro café. As crianças bebem também café. Bebem café com leite. Só o Marquinhos e o Emanuel que não bebem, né? O Emanuel e o Emanuel. Não, o Emanuel bebe. Gosta muito. Muito, muito. Ele é de temporada. É, tem dia que ele senta a caixinha pra dizer, né? Tem mês que o Emanuel quer beber café toda hora. Aí tem mês que o Emanuel quer beber café. Esse mês, por exemplo, ele não tá bebendo café. Aí o Marquinhos vai passar aqui o cafezinho. O santo cafezinho da tarde. E a Emanuel tá lavando aqui a louça que tinha ficado aqui do almoço. E a Evelyn tá barrendo aqui a cozinha. E o Marquinhos e o Bruno vai limpar o banheiro porque é só isso que tá faltando. Aí acabou, tá tudo limpinho. E quem quiser vir, né amor? Tomar um cafezinho com a gente. Que vem, né? Traga o pão e o presunto e o queijo. Nosso café não é muito gostoso, não? Mas dá pra beber. Eu não bebo café. É, você não bebe, mas faz. Tô brincando. Não precisa trazer pão porque aí... Não, preciso sim. Tô brincando nada. Falando sério. Pode trazer sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu vou tomar aqui o meu cafezinho da tarde e vou tomar um banho pra eu e o Marquinhos fazer a nossa lista de compra, que a gente sempre gosta de fazer um dia antes de fazer compra porque senão a gente acaba esquecendo de alguma coisa. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de deixar o seu comentário. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo pra fazer parte da sua família. Você que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vai lá no canal da Gabi. Primeiro link aqui na descrição. Não esquece de ir lá no canal da Gabi. Coloca a hashtag vir pelo canal da Bruna, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Conto com a força de vocês também lá no canal da Gabi. Então é isso. Vai lá no meu Instagram. Já estava esquecendo. Vai lá no meu Instagram. Meu Instagram tá passando aqui pra vocês. Não deixe de me seguir lá no Instagram. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.